Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso a menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de AdWords Amigos sorridentes e peludos AdWords Macios e cabeçudos AdWords Agitando o mundo com diversão Pois cada um é um pouco esquisitão É o rei da pegadinha 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 Ah! 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 Oh! Comúncio! Pain! Ah! Tô na mão. Ah, 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 ah Ah... Ah, ah Ah O que é isso? Ares! Ares! Ah! Ares! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Oh! Oh! A-ha! Hm. O-ho-ho! Ah! A-ah! Ah! E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Hum! Tana! Ah! 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 Ah. 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 Am Iberal! Mecante! Ah! E aí? Ah! 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 Ah... Ehh! Ehh, Ehh! Ah... ...ah. Awww. Hmm, cool. Huh? Hm. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?